Neste domingo, 8 e 15 da manhã, você vai acompanhar direto do Japão todos os lances da grande final do Mundial de Clubes. Palmeiras e Liverpool da Inglaterra, ao vivo. Um jogão de bola que vale o título de melhor time do mundo. Neste domingo, 8 e 15 da manhã, vamos torcer pela equipe brasileira no Mundial de Clubes. Para, vagão. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda.